Deus está aqui, Deus está aí, estamos começando mais um H11. Que bem, estamos juntos hoje, vamos tratar sobre o nascimento de Moisés. Já pensaram o bebezinho sendo colocado dentro de um cesto e colocado ali, ó, no rio Nilo para ir embora. Onde ficaria o plano de Deus nessa história, né? Então nós vamos continuar estudando hoje, porque Moisés é um dos heróis, da galeria de heróis, hein? Que coisa boa. Vamos à nossa abertura e aí já voltamos. E aí E aí E aí Graças a Deus! Mas é bom demais estarmos juntos, né? Você sente também essa mesma alegria que eu sinto, é? Estar aqui, podermos estudar a Bíblia, estudar sobre esses personagens tremendos da galeria de heróis da fé. Ainda vamos ter muitas coisas excelentes nessa série chamada Hebreus 11, viu? Muitas histórias de fé. Por enquanto estamos aqui nesses personagens da galeria de heróis e vamos seguindo até terminarmos aqui, né? A análise de cada um destes heróis, heroínas que estão em Hebreus 11. Hoje estamos estudando Moisés, começamos a estudar sobre o nascimento de Moisés. Vimos um pouco ontem sobre a descendência de Moisés, como mais uma vez a graça, a misericórdia de Deus vai se manifestar no nascimento de Moisés. Porque, quem sabe, o libertador deveria ter nascido de uma outra tribo, de outros homens e mulheres, uma descendência diferente. Não, mas Deus quis assim, quis que Moisés descendesse dos levitas. Moisés era um levita tanto por parte de pai como por parte de mãe. Muito bem, muito bem. E essa história de Moisés ter sido escondido, como funcionou isso? Vamos analisar um pouquinho. Como ele foi escondido? Parece ter sido exatamente na época do seu nascimento que aquela cruel lei, né? Mas que lei cruel, hein? Que lei cruel. Gente, como pode um ser humano, uma autoridade, no caso o faraó, mandar matar todos os meninos que nascessem das mulheres hebreias? Matem todos os meninos, não deixem um só vivo. Que crueldade, que crueldade. Então, exatamente nessa época aí foi nascer o Moisés. Exatamente nessa época. Que coisa incrível. Muitos meninos pereceram debaixo desta lei. Muitos meninos, né? Muitos. Os pais de Moisés tiveram Miriam e Arão, ambos mais velhos que ele, nascidos antes deste decreto ser emitido, e os tinham criado sem este perigo. Lembram? Miriam e Arão. Irmãos de Moisés. Irmã e irmão. Mas aqueles que começam a sua jornada no mundo em paz, não sabem que dificuldades poderão enfrentar. Provavelmente, a mãe de Moisés estivesse extremamente ansiosa pela expectativa do nascimento daquele bebê que ela carregava no ventre. Na época não tinha ultrassom. Então, a mãe de Moisés não sabia se seria uma menina ou um menino. Talvez, né? Os antigos tivessem alguns detalhezinhos ali. Durante a gravidez, por exemplo, e ela... Talvez ela disse, olha, eu tenho certeza que será um menino. E o que vai ser de nós agora? Agora, vão ter que matar o nosso filho. E ela ficou naquela expectativa. Eu não sei, você, querida, que está me acompanhando como mulher. Analise um pouquinho o sofrimento da mãe de Moisés, né? O sofrimento. O sofrimento dela enquanto grávida. Grávida. Tendo aquele sofrimento devido à incerteza tão grande. E se for um menino que estou carregando aqui em meu ventre, e talvez em alguns momentos, como eu disse, ela tinha essa certeza de que seria mesmo um menino. E ela então diz, ele será morto? Não pode ser. Não. Não. Não vai morrer. Não vai morrer. Incrível isso aqui. Mas, com certeza, ela viveu momentos de ansiedade, momentos de expectativa. Agora que esse decreto estava vigorando, talvez ela estivesse pronta para dizer, bem-aventuradas as estéres e os ventres que não geraram. Melhor assim do que gerar filhos para um matador, como diz Oseias. 9, verso 13. No entanto, esta criança vem provar a glória da casa de seu pai. Dessa maneira, Deus mostra que é capaz de transformar aquilo que mais tememos em nossa maior alegria. Vamos observar juntos aqui a beleza da providência. Tem a sua canetinha aí? Você precisa anotar, como eu tenho escrito, anotado para vocês. Então é o seguinte, a beleza da providência, exatamente na época em que a crumeldade do faraó se levantou, eu poderia dizer na sua máxima intensidade, o libertador nasceu. Embora só tenha se manifestado muitos anos mais tarde, mas precisamos notar que quando os homens estão planejando a ruína, a ruína da igreja, por exemplo, no decorrer da história, Deus estava trabalhando para a salvação da igreja. Deus estava projetando tudo para a vitória da igreja, o triunfo da igreja. É isso mesmo. Nesse caso aqui, nós enxergamos bem em meio àquela loucura do faraó. A loucura de mandar exterminar os meninos. No meio dessa loucura, Deus está preparando, na verdade, o libertador. Moisés nasce aí, em meio a tudo isso. Já vamos entendendo o porquê de Moisés estar na galeria de heróis da fé. Claro que tem muito mais pela frente, mas é um início muito empolgante, é um início muito interessante, não é verdade? É isso mesmo. Moisés, que depois disso tiraria Israel desta casa de servidão, estava correndo o risco de ser sacrificado pela fúria do opressor. Que fúria, hein? Que fúria esse decreto. Matar todos os meninos. Ao dispor a situação desta forma, o Senhor Deus estaria trazendo um grande incentivo a Moisés. Quando este fosse mais tarde informado da maneira como foi guardado pelo Deus bondoso, ele poderia estar mais animado com um zelo santo pela libertação de seus irmãos das mãos de homens tão sanguinários. Porque Moisés haveria de ouvir falar mais tarde do que iria acontecê-lo, já que ele teria nascido em meio a esse decreto do faraó de extinção, extermínio dos filhos homens. Primeiro, seus pais observaram que ele era uma criança formosa, tendo uma beleza superior à beleza comum. Interessante, né? Era um menino, um bebezinho formoso. A gente acha todo bebezinho formoso, não é mesmo? Mas aqui há um destaque para isso. Que bebê era esse, hein? Que bebê lindo! Que bebê bonitinho esse Moisés! Se fosse hoje em dia, poderia participar de comerciais, né? O bebezinho lindinho. De tão lindinho que era o Moisés. Era bonito mesmo, era lindo o Moisés. É a Bíblia que diz. Era uma criança formosa. Ele era muito formoso para Deus. É verdade. Atos 7, verso 20. Eu anotei aqui. Atos, capítulo 7, verso 20. O que vamos ler aqui em Atos, capítulo 7, verso 20. Ah, como disse a vocês, eu gosto desse momento aqui muito. Nesse tempo nasceu Moisés. E era muito formoso. E foi criado três meses em casa de seu pai. Olha só, essa narrativa de Atos 7 vem confirmar isso no Novo Testamento. E naquele tempo nasceu Moisés. Naquele tempo terrível nasce esse bebezinho muito formoso. Mas era lindo esse Moisésinho, gente. É a Bíblia que está dizendo aqui. Que interessante, né? Interessante isso. Vejam. O planejar de Deus, né? O planejar de Deus. E eles julgavam que Moisés tinha um brilho no semblante que era algo mais que humano. Os pais de Moisés. Era uma amostra. Isso aqui era uma amostra do que aconteceria mais tarde. O brilho. O brilho do rosto de Moisés. Como está? Em Êxodo, capítulo 34, verso 29. Lembram? O rosto de Moisés haveria de brilhar com a glória de Deus. A glória de Deus. Então observe que Deus às vezes concede demonstrações prévias dos seus dons. E se manifesta cedo na vida daqueles para quem e por quem ele planeja fazer. Grandes coisas. Você consegue analisar comigo o planejamento de Deus para com a vida deste menininho. Era um planejamento extraordinário. Extraordinário. Glórias a Deus. Vamos continuar amanhã. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado, meu Pai, por nos permitires estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Crescendo em Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado por Teu amor, por Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Por nos colocares juntos aqui, Senhor. Tantas queridas e queridos que estamos juntos estudando a Tua Palavra. Fortaleça cada um. Anima cada um, Senhor. Obrigado, meu Deus, por Teu amor. Obrigado por essa história de Moisés. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tão bom, né? Já estamos começando aí essa história tremenda. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, 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 tchau.